A UFMS ficou entre as 30 melhores instituições de ensino superior do Brasil no Center for World Rankings. A universidade ocupa a 27ª posição entre as 56 melhores instituições do país e a 20ª posição entre as 40 universidades federais. O levantamento foi realizado em mais de 19 mil instituições de ensino superior e avalia a qualidade do ensino e do corpo docente, a empregabilidade dos egressos e o desempenho da universidade em relação às pesquisas científicas. Entre os atributos observados a gente tem a qualidade do ensino, do corpo docente, o desempenho das publicações científicas e também o nível de empregabilidade dos nossos egressos. Para nós é sempre uma alegria ver o desempenho sendo melhorado ano a ano. Então assim, manter e ascender no ranking é importante porque nos projeta em termos educacionais ou no cenário educacional mundial e também é muito interessante estar presente nessas listas porque funciona também como um atributo de escolha para os futuros estudantes. Então olha, é legal ver a universidade que eu quero estudar, ela está bem classificada, bem colocada, então sinaliza qualidade, sinaliza seriedade, sinaliza compromisso. Para saber mais sobre os rankings em que a universidade tem se destacado, acesse o portal de notícias ufms.br. Obrigado. 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 Obrigado.